OUÇO NÃO COM O CELHO Aquele dor de graça Inútil dormir que a dor não passa Espere sentado Ou você se cansa Está provado Quem espera nunca alcança Venha meu amigo Deixa esse regaço Brinque com meu fogo Venha se queimar Faça como eu digo Faça como eu faço Acha duas vezes Antes de pensar Corra atrás do tempo Vinte não sei onde Devagar é que não se vai longe Eu semei o vento Na minha cidade Vou pra rua e bebo a tempestade Vou pra rua e bebo a tempestade Vou pra rua e bebo a tempestade Como eu amo